Preto e pretas fazendo dinheiro, eles esperavam que não Pretas e pretos fazendo dinheiro, deixando inimigos no chão Pretos e pretas fazendo dinheiro, eles esperavam que não Pretas e pretos fazendo dinheiro, deixando inimigos no chão Colonizadores não são páreos, nós não precisamos de atalhos Sou capaz de deixar vocês pálidos Na minha linha se eu não é perdoado Sei melhor na rua amedrontado E olha que eu sou dono de espetáculo Fiz ando em boycott engravatado Quanto invés eu de mão branca tô intacto Fiz o factor, pode ter certeza Visse line na feat vai ser hit porque eu vou dobrar essa magia negra Kit, cash, negro, dinheiro na mesa Todas contas pago, eu sou minha empresa O homem tá feliz, comendo certeza Fazendo ouvintes me amarem tanto quanto a indústria Esse pico me odeia, esse pico me odeia Jovem preto rio Pulando na bola pra matar meus inimigos Papo sendo espada, força o que eu te digo De onde viemos ninguém caga teu amigo Força o que eu te digo, saia do caminho Pretos e pretas fazendo dinheiro, eles esperavam que não Pretas e pretos fazendo dinheiro, deixando inimigos no chão Crafos e pretas fazendo dinheiro, eles esperavam que não Pretas e pretos fazendo dinheiro, deixando inimigos no chão Crafos e pretos fazendo dinheiro, deixando inimigos no chão Tomar o que é nosso, riqueza dos pretos roubado Live Vingadora igual a Chun-Li Não reproduzo machismo aqui Não só a Nick, nem a Cardi B Rimo mais que o Rashid e a F Tô bica na boca dos mazes, é o gol do Jack Lock que invade Nossa privacidade, Brasília Street Fighter Pronta com o combate Manas e monas matando os covardes Tem que ter coragem Pretas e pretos fazendo dinheiro, eles esperavam que não Pretas e pretos fazendo dinheiro, deixando inimigos no chão Pretas e pretos fazendo dinheiro, eles esperavam que não Pretas e pretos fazendo dinheiro, deixando inimigos no chão Colonizadores não são parios Tchau 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 Tchau